Música Ministério Negócios Estrangeiros na cooperação Lihusi Gabinete Vice-Ministra Basunto ASEAN lança programa Futuro Líder Basen Quarta Lorontolo Fulana Abril Tinanri Hunrua Ruanolo Resinhat e Asalão Multisioso Bebora Dili Programa Né lança o primeiro-ministro Cairala Salana Guzmão Acompanha o secretário-geral ASEAN Dr. Kaung-Hin Horn No Vice-Ministra Assunto ASEAN Milena Rangel No Membro Governo Balon Objetivo Programa Futuro Líder Basen Né Magatu Desenvolve Capacidade Fuençai Timor-Uansira Hô idade Ruanolo Resinhat e Tolunolo Resinhito Hô de compreende quando a ASEAN Nó contribui e a esforçada Bá adesão do seu setor E o discurso do primeiro-ministro Cairala Salana Guzmão Programa Né Acontece Iha Momento Né Bé Importante Tebes Nó idane la voz dita Né Sancional Ida Hôs e Timor-Leste Né Comitmento Bá Integração Nó Cooperação Internacional Nó Regional Mãe Bémos Marca Passo Positivo Ida Bá Timor-Leste Né Jornada Iha Desenvolvimento Nacional Vice-Ministra Assunto ASEAN Milena Rangel Hatetem Iha Programa Né Participante Sira Se Aprende Barra Conabar Liderança Nó ASEAN O Cí Perito Nacional Nó Regional Sira No Círeta Né Experiência Lê O Cí Visita Bá Nação ASEAN Sira Rodi Desenvolve Relação Nó Conhecimento Nó E Preparação Nó ASEAN A Tupia Tudo Liga Nó Leste Né Com o inter-processo A adesão Bá ASEAN Nó Cícarra A Luz A Mãe Nó Mãe Nó Preparar A Lunha E ganhar Recursos humanos A Citaram Mar, O Mãe Nó Centro Nó Cícarra Mar, Nó Mãe Nó Segura E sem integração Nó Mãe Nó 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 Preparação Nó 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 para as regiões, para o setor do bode serneté que existe agora. Entretanto, o nosso participante vai programar Dionísio Soares na Modima da Cruz sente-se contente de se envolver e se programar e se preparar para ser líderes do futuro. O programa de líderes do ASEAN é o importante que eu souber que eu souber, eu tenho esperança e terse convocê-la, eu souber que eu souber que não sejam melhor para chegar, então eu souber que eu souber que eu souber que eu souber uma oportunidade. A oportunidade da NBQ FURAC também é que eu conheço que eu sou líder em um turno que eu não sei que eu sou líder. Eu sou líder que eu sou responsável para a NBQ FURAC também. Então eu sou líder que eu sou líder que eu sou líder que eu sou líder. Hamutuk líder운 site atDe zdezê-mâlie, o Recrutamento, Rolauk Moris, GC Setor Oyuan, incluí-se em serviço, iestor público, setor privado, Jóvedo-empreendedor, Jóvedo Sira, Organização Sociedade Civil, Academia, na Agycia Internacional . Candidato Sira, retan NOMEÇÃO, GC Instituição Oyuan, na Selecionado, baseia a ser minha inspiração da liderança e da Timor-Leste no ASEAN. A ser minha habilidade pode estabelecer relação ao serviço, transporte e risco no ser minha potencial pode contribuir para a prioridade da Sira e da Rai Lara. Cândido da Sira tem que ser profissional e ler inglês e a nível serviço pode contribuir na discussão da Sira. Lusitania Barreto, Leonito Fátima, VIP TV.